A teoria do valor médio. A teoria do valor médio é uma ferramenta matemática essencial na resolução de problemas em diversas áreas, como física, economia, estatística e engenharia. Essa teoria tem suas origens no cálculo diferencial e integral, e permite calcular o valor médio de uma grandeza ao longo de um intervalo. Na física, a teoria do valor médio é frequentemente utilizada para descrever o comportamento de sistemas dinâmicos, como partículas em movimento. Por exemplo, a velocidade média de uma partícula pode ser calculada a partir da sua posição em diferentes instantes de tempo. Da mesma forma, a teoria do valor médio é utilizada na mecânica quântica para calcular o valor esperado de uma observável em um determinado estado quântico. Na economia, a teoria do valor médio é fundamental na análise de séries temporais de dados, como o preço de ações ao longo do tempo. Essa análise permite identificar tendências e flutuações no mercado, e pode ser utilizada para tomar decisões de investimento. Da mesma forma, a teoria do valor médio é usada na análise de dados de vendas e de produção em empresas, a fim de otimizar processos e aumentar a eficiência. Na estatística, a teoria do valor médio é utilizada para estimar a média de uma população a partir de uma amostra. Essa estimativa é fundamental na tomada de decisões com base em dados, como na área de saúde pública, em que a média de casos de uma doença pode ser utilizada para direcionar políticas de prevenção e tratamento. Em engenharia, a teoria do valor médio é utilizada em diversas áreas, como no cálculo de tensões em materiais sujeitos a esforços, na análise de circuitos elétricos e no controle de processos industriais. Por exemplo, a teoria do valor médio é usada para calcular a potência média de um sinal elétrico em um circuito, ou para determinar a temperatura média de um reator químico em um processo industrial. Em resumo, a teoria do valor médio é uma ferramenta matemática fundamental na resolução de problemas em diversas áreas do conhecimento, permitindo calcular o valor médio de uma grandeza ao longo de um intervalo. Seu uso é essencial na modelagem de sistemas dinâmicos, na análise de dados, na tomada de decisões e no controle de processos, e seu entendimento é crucial para profissionais em diversas áreas.